Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim testar esse kit da Vult com vocês Peraí que eu vou abrir pra vocês caírem pra trás que nem eu caí quando eu abri também, tá? Tcharam! Olha só gente, veio a base, o corretivo e essa esponja ou escova oval Eu estava louca pra testar, tá? A base ela é nova, ela tá substituindo a antiga O corretivo também é novo, todos são em HD e na coletiva E eu vou mostrar pra vocês como foi a minha primeira aplicação O que eu senti, como foi a cobertura e tudo durante o vídeo, tá? No final do vídeo eu já falei muito, então na abertura eu não vou falar muito não, tá? Só vou pedir pra vocês, se ainda não for inscrito, se inscrever aqui no canal, tá? A gente tá quase chegando a mil inscritos e eu tô muito feliz por isso Clicar no que você me se pede pra ajudar na divulgação e compartilhar em todas as redes sociais, tá? Não se esqueçam de ir lá no blog, que no blog eu vou fazer resenha de tudo pra vocês, individual, tá? Porque aqui no vídeo foi minhas primeiras impressões No blog eu vou fazer a resenha, se ela durou, se ela escorreu, tanto a base quanto o corretivo, tá? Que eu tô com os dois hoje Então se durou, se escorreu, se realmente é a prova d'água, se borrou, se transferiu Vai tá tudo no blog, tá? Primeiro eu vou testar Então não se esqueçam de ir lá no blog, ok? Eu só queria adiantar que, gente, eu tô apaixonada por tudo isso aqui Tô apaixonada de verdade E chega de blá blá blá, né? Vamos ver como que se comportou todos esses produtos na minha pele O que que eu senti na minha primeira vez passando, tá? Vamos lá Então, a gente vai começar primeiro de tudo com uma base, né? Vamos lá Gente, a embalagem dela tá quase com a mesma coisa Só que... O aplicador, que é onde sai a base Ele tá um pouquinho mais fino Ó, esqueci de pegar o meu barquinho Então vai de franja mesmo, tá? Então eu faço como sempre Eu aplico na pele primeiro Passo um pouquinho na esponja Botinho na forma Acho que eu não esqueci, né? Essa é a base Eu vou olhar pra baixo que o meu espelho tá aqui, tá? Ó, eu já senti que ela é bem caminha Ela não é bem pesadona, sabe? Ela é bem caminha Bem facinho de aplicar Nossa, tô parecendo um fantasma, né? Mas é normal, tá, gente? Eu já senti... Eu já pits Tá, tá, gente? Eu já tô la importante Enqu Beira É neste... Tá, cara, gente? E aí Ela me deixou com um aspecto bem branca, né? Como você pode ver, tá parecendo fantasma Mas assim que você aplicar a base, gente Realmente ela vai te deixar com um aspecto um pouquinho mais de fantasma, assim Só conforme vai passando o tempo, tipo, depois de um 20 minutinho ela já tá dele na sua pele, tá? Mas como você também passa corretivo e pó Ela vai se adaptando melhor Ó, a base Eu vou ler pra vocês o que a marca promete, tá? Ó, com um folhetinho E atrás vem o que ela faz Ó, uma fórmula à prova d'água Ótima porque a outra não era e mesmo assim era ótima Uma fórmula à prova d'água e não comedogênica, aquigênica Que hidrata e uniformiza a pele Elaborada com microesferas de disfarce óptico Para proporcionar alta cobertura e acabamento de alta definição Com efeito mate Camuflando as cenas de expressão para uma aparência perfeita e natural Aliada a todos esses atributos dignos de uma maquiagem das atrizes da Serginha Adoro A Vult ainda desenvolveu uma cartela de cores mais amplas com 16 tonalidades Que valoriza a beleza das brasileiras, seja nos cliques, nas telas ou a olho nu É ótimo, gente, porque tem marcas que tem só tipo 6 tons de pele e você fica com... Você nunca acha isso o seu tom ideal, né? Ah, e essa aqui, gente, ela é nova Eu já usava a base mentira Deixa eu pegar aqui Ó, essa é a antiga e essa é a nova, tá? A antiga, ela é muito boa Já fiz desenha dela lá no blog E acho que eu fiz minhas primeiras impressões aqui também Só que essa qual é o diferencial? Ela é HD Então Ela tem uma alta cobertura, tá? Como vocês podem ver na minha pele Eu gostei dela? Gostei Só que eu gosto de base com cobertura, tipo, altíssima mesmo Que aí eu não preciso passar corretivo Nessa daqui eu vou precisar O que é ótimo porque também eu estou com corretivo da Vult pra testar A gente vai testar junto, tá? Ó Ela já secou Como vocês podem ver, secou bem rapidinho O tempo que eu vi o textinho aqui, ela secou Então agora a gente vai pro corretivo E além do corretivo, gente Essas pontinhas também, que eu estava doida Tipo, eu estava louca 13, 13, 13, 13 pra testar Ó Que é aquela que parece escova de dente, né? Ó É da Vult Também Opa, tá de boca a cabeça É da Vult E o número é 26 Então corretivo, o que que eu vou fazer? Corretivo eu vou passar direto na espalha Vou passar direto na minha perna Ó Assim mesmo Saiu bastante Passar direto na minha perna Então Um Vzinho Assim Dá pra ver O corretivo, ó Acho que ele veio um pouquinho mais escuro da base Ó A cor do corretivo é B126 O número das Das cores também mudaram, tá? Que nem da antiga Era Beige 4 Dessa nova é B20 Tipo, Beige 20 Então mudou só a forma de escrever Ai, eu vou usar escova de dente Vamos lá Ai, que aflição Parece que eu tô passando uma escova de cabelo na perna Ela é bem macinha, gente Nossa, muito gostosa O corretivo é maravilhoso Tá vendo que ele tem alta cobertura mesmo, né? Ó Esse pincel Eu já não gostei muito Achei que ele não espalhou o produto Ele concentrou o produto e não espalhou Tá vendo? Ó De começo eu já não gostei muito desse pincel Achei que ele não espalhou muito bem, ó Ele deixou o produto em um lugar só Ele não esfumou Eu vou passar o outro lado com uma esponjinha Ó O corretivo é maravilhoso Gente, ele é muito bom Você viu que eu tava com as olheirinhas, ó Ele já cobriu, tá? Ó Pode ver a diferença Com o corretivo Ele espalhou e não parece que eu passei Já com o corretivo não Com a esponjinha, tá? Já com esse Como a outra esponjinha é oval Já com o pincel oval Ele não espalhou, ó Tá vendo? Ele deixou concentrado Onde eu queria Então Eu não gosto desse aspecto concentrado, tá? Ó Eu vou passar a esponjinha pra espalhar mais Eu gosto do aspecto esfumado Como se eu não tivesse passado o produto aqui Então esse aqui, ó Ele concentrou E aqui esfumou Provavelmente Esse oval, gente Ele deve ser bom pra passar Contorno, tá? E esfumar com a esponjinha Porque ele concentra muito o produto Ele concentrou Então eu não gostei muito E assim, é claro Se você quiser uma coisa mais marcada Uma coisa menos esfumada Você pode passar o corretivo aqui E dando leves batidinhas, tá? Provavelmente ele vai servir Mas eu não gostei muito Pro tipo de pele que eu gosto Ó Vou arrumar a sua brancelha Vou passar uma maquiagem nos olhos Um batonzinho E já volto, tá bom? Eu voltei já de outro jeito, né? Nem parece a mesma pessoa Mas sou eu, gente A maquiagem é um milagre Então Considerações finais Da base A base Eu não sei se eu passei todas as informações, gente Mas a base A base, ela tá vindo com ingredientes novos Ela vai substituir a antiga Porque ela vai vir em HD Em alta definição Mas o que é alta definição? A alta definição nada mais é Do que é uma cobertura muito boa E ao mesmo tempo natural, tá? Onde vai aparecer Onde ela deixa com um aspecto mais bonito Tanto pra vídeo quanto pra foto Pros dois, tá? Então ela vai ficar Ela é ótima HD é ótima pra foto e pra vídeo, tá? E o que é ótimo é esse Que eu já tirei umas fotos E fiquei apaixonada pela minha pele nas fotos, tá? É ótimo pra quem trabalha com blog Pra quem trabalha com Instagram Pra quem ama foto, né? Então, assim A cor dela A minha veio B20 Acredito eu que a minha seja O B22 Ou B24 Deixa eu só confirmar Não, não é B22 Não é B24 É B25 Acredito eu que a minha seja B25, tá? Porque essa daqui Eu achei que ficou um pouquinho mais clara Mas, ó, como vocês podem ver Você passando o corretivo E o pó não aparente ser mais clara Mas vocês viram que eu fiquei Com um aspecto de fantasminha, né? Mas, dá pra usar normalmente É só você corrigir com o pó Ok? Então a base realmente tem uma boa cobertura Ela não tem uma alta cobertura Por quê? Porque eu senti necessidade De passar corretivo Uma base de alta cobertura Pra mim É uma base que eu não preciso Passar corretivo, tá? Então essa aqui A cobertura dela é boa Mas Eu senti necessidade De passar corretivo Talvez com a minha cor mesmo A B25 Eu não sinta essa necessidade Mas com a B20 Eu senti necessidade Então pra mim Não foi uma alta cobertura mesmo Mas ela é muito boa O corretivo O corretivo Ele é bem fininho, gente Muito bom E o corretivo também é HD O que é ótimo O que é maravilhoso Ele cobriu super bem Na hora que eu passei Eu senti que ele é É grossinho A cobertura dele é realmente alta Do corretivo sim Eu senti que a cobertura é realmente alta E o corretivo é da minha cor Então talvez realmente da base Se for da minha cor Eu não sinto tanta necessidade de corretivo E a cobertura dela seja alta Eu me desculpo, tá? Então o corretivo é maravilhoso, gente Eu quero esse corretivo pra minha vida Forever A minha cor é a B126 E o corretivo, gente Também ele tem nove tonalidades, tá? Ele virou com nove tons diferentes O que é ótimo Que você pode pegar um mais claro pra iluminar Pode pegar um mais escuro pra fazer contorno E sucessivamente E sem contar que Além de corrigir Ele hidrata a sua pele O que é muito diferente de outros corretivos Que eu já testei também Porque ele tem uma cobertura boa Mas ele acaba ressecando E marcando muito as minhas linhas de expressões Esse corretivo não Ó Ele não marcou nada Das minhas linhas de expressões E ele hidrata Então conforme você vai usando Você vai percebendo se realmente Ele vai hidratar ou não Tá? Mas é maravilhoso Esse corretivo já é o queridinho da minha vida A escova oval Gente, ela é muito linda, né? Nossa, quando eu vi Eu falei assim Meu Deus do céu Que escova maravilhosa Eu fiquei apaixonada Só que eu não gostei muito dela aplicando Como é a primeira vez que eu tô aplicando Talvez eu não tenha Talvez eu não usei ela da forma adequada Ou de outra forma direita Que tem que ser usada Mas eu não gostei muito dela Pra aplicar o corretivo Tá? Vocês viram que eu espalhei Tentei espalhar tudo direitinho Mas ele deixou concentrado em um lugar só Ele não tava esfumando o corretivo aqui do lado Nem aqui embaixo Então eu não gostei muito dela Pra corretivo Mas eu vou testar ela pra outras coisas Vou tentar mais uma vez aplicar com corretivo Pra ver como que fica E vai ter a resenha dela lá no blog, tá? Mas por enquanto Pra corretivo eu não gostei dela Eu vou testar várias vezes Claro, como foi a primeira vez que eu usei Eu não gostei muito Mas eu vou testar e vou falar O que eu achei lá no blog, tá? Ou posso voltar aqui com mais um novo tutorial E mostrar pra vocês A forma que eu tô usando ela Ok? Então é esse o vídeo de hoje Gente, as minhas primeiras impressões Desse kit da Vult Que é maravilhoso Eu vou nessa marca Eu já usava a base há muito tempo Vocês sabem que eu sou apaixonada Pela base deles E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigada por ter assistido até aqui E tchau, tchau!